Olá pessoal, Adriana Calado TV. Desculpa, estou um tempão sem postar vídeo nenhum, mas é porque eu vim aqui para o Brasil, vim visitar minha mãe que estava passando mal e depois eu vou mostrar minha família para vocês. Muito feliz, estou desde terça-feira aqui. Depois eu vou mostrar as imagens do aeroporto lá de Zurique para vocês. Foi tudo tranquilo, avião, todo mundo de máscara o tempo todo. O avião estava vazio, gente, não estava muito cheio. Foi a primeira viagem que eu tive até umas quatro cadeiras vazias, até dormir. Nunca durmo de lá para cá, mas eu consegui dormir dessa vez. Tudo normal, a viagem fora isso, tudo normal, máscara o tempo todo. Quando a gente ia para o banheiro, não podia ficar fila no avião, no banheiro, porque isso foi avisado assim que a gente entrou no avião, não podia deixar formar fila, porque de vez em quando forma, né? E tirando isso, a comida, eu senti que a comida foi um pouco mais simples do que o normal, talvez porque as companhias aéreas estejam economizando, né? Não sei, mas eu achei a comida bem abaixo da qualidade do normal. Bom, os aeroportos estavam, tanto lá quanto aqui, vazios, claro. E todo mundo, claro, cumprindo as regras em todos os lugares, nos banheiros dos aeroportos. Eu fiquei, inclusive, num lounge lá em Lisboa, também, completamente tudo regrado. Com relação a isso, todo mundo respeitando bastante em todos os lugares, tanto lá na Europa quanto aqui. Bom, gente, eu vou agora começar. O vídeo de hoje vai ser sobre as coisas que, quando eu chego aqui, eu realmente percebo que são melhores do que tanto na Alemanha quanto na Suíça. O que eu prefiro aqui no Brasil do que na Alemanha e na Suíça? Vamos lá! Primeiro lugar, as frutas. Ah, gente, agora tem um acompanhante aqui, olha. Pode pular aqui, o cachorro do meu irmão aqui. As frutas são mais doces aqui, claro, muito mais, são muito mais gostosas aqui. Segundo lugar, o churrasco. Por quê? Eu prefiro churrasco no Brasil porque o churrasco, tanto na Alemanha quanto na Suíça, é assim. A gente faz o grill, faz o grelha, as carnes e tudo, vai pra mesa direto, já a mesa já tá pronta e come. Não tem essa coisa, esse evento que é o churrasco da gente ficar beliscando, ouvindo uma música um tempão. Então, aqui o churrasco é mais um evento, né? Claro que a gente depois vai, senta, come, mas lá é assim, é direto, já bota no prato e come com os acompanhamentos. E eu também gosto mais dos acompanhamentos daqui, porque aqui é arroz, farofa, lá é o quê? Lá é verduras, ou então milho, ou então batata, assada, pão com alho também tem lá. Mas eu prefiro os acompanhamentos, eu prefiro o churrasco, eu prefiro o brasileiro, com pagode, com tudo quanto tem direito. E outra coisa, é claro que o churrasco combina mais com o sol, com o calor, e lá é, a não ser no verão, né? Mas lá normalmente é frio, e lá a gente bebe vinho, aqui a gente bebe cerveja, eu acho que o churrasco combina mais com cerveja. Agora vamos para o outro ponto, que é o número 3, improviso. Improviso que eu digo assim, espontaneidade, improviso, as pessoas fazem as coisas assim, não estão com tanto planejamento, lá é tudo muito planejado, então às vezes sinto falta dessa espontaneidade, dessa coisa mais assim, mais simples, mais improvisada daqui. Lá é tudo muito certinho, muito bonitinho, às vezes, às vezes é bom, às vezes eu gosto muito também disso, mas eu gosto dessa coisa mais simples daqui também. Número 4, o clima, óbvio, né? Não preciso nem dizer, tanto na Alemanha quanto na Suíça, o clima é bem mais frio do que aqui, e aqui, né, esse calor, hoje, por exemplo, está nublado no rio, mas está calor. Então, eu sou uma pessoa que adora o clima tropical, então, o clima daqui, claro, é melhor. Número 5, as padarias. Com toda certeza eu prefiro as padarias daqui, por quê? Porque, primeiro, as padarias aqui você encontra até frango de padaria, que você pode comprar aquele frango assim, né? Lá você não tem isso, nem na Alemanha, nem na Suíça. Segundo, você encontra esses snacks que chama lá, lá tem também snacks, mas, assim, snacks lá é mais sanduíche, né? Sanduíche ou pretzel na Alemanha. Aqui não, aqui você pode ter um snack que você pode até fazer uma refeição, como uma coxinha, uma empada. Eu gosto mais disso, né? Eu gosto também do bretzel, eu gosto também dos sanduíches de lá, mas eu prefiro, se for perguntar, você prefere a padaria de lá ou daqui, eu prefiro a padaria daqui. Eu acho que tem mais diversificada aqui, tá? Até no Starbucks, que eu fui daqui, é diferente de lá. No Starbucks daqui a gente encontra esfirra, coxinha, empada, e no Starbucks de lá a gente não encontra isso. Muito engraçado, porque até nesse lugar que é super mundial, é diferente aqui. A televisão aberta. Eu não assisto muito televisão, principalmente lá, mas aqui, se eu for comparar a aberta daqui e a aberta de lá, a paga não, a paga lá é melhor, quer dizer, é igual, né? Mas a aberta, eu acho aqui que prende mais atenção, porque as novelas de lá eu não gosto muito, nem consigo assistir, as séries de lá, não, assim, típicas da Alemanha ou da Suíça, também não gosto muito. Não sei, eu acho que aqui eles capricham muito mais, eu assisto um dia aqui de novela, já me dá vontade de assistir no dia seguinte. As novelas de lá, não, eu nunca assisto, nunca assisto. As abertas, não que me faça falta nenhuma, não faz falta nenhuma, a gente tem Netflix lá, a gente assiste filme, e tem alguns programas lá que eu gosto muito, por exemplo, The Voice of Germany, eu gosto muito lá. The Rolle der Lover, que é sobre pessoas que apresentam ideias para empreendedorismo, que eu gosto muito também, adoro, sou viciada lá. Tem uns programas que eu gosto demais, mas assim, são duas vezes por semana, uma vez por semana, agora novela, coisa assim, é melhor aqui, muito mais caprichado. Número 7, as roupinhas de verão eu prefiro aqui, as de inverno eu prefiro muito mais lá, né, muito mais qualidade, tudo. Agora, eu estou dizendo que eu prefiro as estampas, eu prefiro os modelos. Agora, os preços são muito melhores lá, para qualquer roupa é melhor comprar lá, muito mais barato, as marcas são muito mais acessíveis, agora, os modelos, as estampas aqui são muito mais variadas. Número 8, as sandálias de verão aqui também são muito mais bonitas. A gente tem sandálias de verão lá, tem couro lá, tudo, mas aqui tem com muito mais qualidade, né, o couro, eu acho que a gente encontra couro aqui, com qualidade e preço. Lá, se tiver qualidade, é bem caro, couro lá é muito caro. Mas, assim, os modelos eu acho mais modernos e mais variados aqui, de sandálias, tá? De verão, de inverno não, de inverno eu prefiro lá, tá? Número 9, os salões de beleza. Por que eu prefiro os salões de beleza aqui? Porque, primeiro, que tem muito mais funcionárias, você pode fazer tudo ao mesmo tempo, você pode ir para um salão de beleza e colocar, uma faz a tua mão, outra faz o pé, outra faz o cabelo, outra faz o olho, tipo, se você quiser fazer uma coisa completa, na mesma hora você pode. Lá é impossível. Por quê? Tanto na Alemanha quanto na Suíça. Porque os salões são muito especializados. Você vai ter que ir em um dia em um salão para fazer a unha, no outro dia em outro salão para fazer o cabelo, em outro dia em outro salão para fazer, sei lá, uma depilação. E vai custar muito mais, né? São muito mais caros, os serviços lá são muito mais caros, muito menos funcionários, muito menos mão de obra. E, assim como eu falei, não que não tenha salão com vários serviços diferentes. Óbvio que tem. Tem salões grandes lá, mas é difícil e, se tiver, vai ser, assim, os olhos da cara. Mais normal lá, tanto na Alemanha quanto na Suíça, são salões especializados. Então você vai perder muito mais tempo, vai gastar muito mais dinheiro e não vai sair, não é prático, né? Fora que aqui também tem outra coisa. Aqui as pessoas dão mais atenção do que lá. Lá são... Lá é tudo muito máquina. Vou começar com você, vão dar uma consulta, mas não vão dar tanta atenção e carinho como dão aqui. As academias, por exemplo, a hora de férias eu resolvi fazer aqui, porque eu vou ficar três semanas, então eu resolvi fazer. Então eu tô vendo bem de perto mesmo, de novo, tô relembrando de como são as academias aqui. Nessa época de Covid, por exemplo, eu tô achando muito mais controlado. Isso aí é só a nível de curiosidade pra vocês saberem. Lá na Suíça não estão medindo febre quando a gente entra. A gente tá usando máscara, mas a febre não tá sendo medida. Aqui a febre tá sendo medida de cada pessoa que entra na academia. Mas não é por isso que eu prefiro, não. Eu prefiro normalmente também, por quê? Porque eu acho que os treinadores dão muito mais atenção aqui. Se você pergunta alguma coisa, eles vão dar atenção. Tem mais treinadores também pela coisa do serviço aqui. Em todos os lugares tem mais serviço do que lá. Então tem mais treinadores do que lá. Lá é só uma pessoa que faz tudo. A mesma pessoa que é treinadora é recepcionista e limpa a academia. Pra vocês terem uma ideia da diferença. É só um funcionário em cada turno da academia lá. Um, pra academia inteira. E aqui as academias, preço, benefício. Se bem que a minha academia na Alemanha era bem grande. Tinha muitos aparelhos e era bem barata. Mas aqui também eu tô achando que é barata pela qualidade da academia. Os aparelhos são modernos também. A única desvantagem é que lá tem Wi-Fi. E aqui não tem. Mas isso não é tão importante, né? Mas o resto é pelo custo-benefício. Pela atenção dos funcionários. E outra coisa. Os funcionários aqui, os treinadores, são exemplo. Você olha e você tem vontade de ficar igual a eles. Lá você vê treinadores. Na Alemanha eu tinha treinador até que era gordo em academia. Era até acima do peso. Aqui não. Aqui é todo mundo super sarado. Você é tipo um exemplo mesmo. Número 11. As portarias dos prédios. E os prédios em si também modernos. Eu não tô falando da arquitetura tradicional da Alemanha e da Suíça. Eu prefiro, obviamente, lá. Eu acho lindas as arquiteturas lá. Mas eu tô falando assim. Quando eles inventam de ser moderno, eu prefiro moderno daqui. Por quê? Eu acho muito mais bonito. Porque capricham muito mais na portaria. A portaria sempre tem uma planta. Sempre tem um espelho. Sempre tem um enfeite. Lá não tem nada. Você entra num prédio que é caro lá. Moderno. Que se diz moderno, né? Novo. Mas não tem nada. A portaria é aquela coisa fria, seca. Você entra e não tem nada. Só tem parede. Elevador. Pronto. Não tem nenhum enfeite, nada. Aqui é enfeitado e outra. Tem funcionários, né? Tem o porteiro. Lá não existe essa profissão de porteiro. Não existe. Não tem ninguém. Você entra com a sua própria chave e pronto. Eu acho esse glamour aqui. Também a segurança de ter um porteiro é muito boa. Mas lá também não precisa, né? Porque não é inseguro. Não é perigoso. Por isso não tem. Mas assim, o contexto todo do prédio moderno daqui. Que eu acho mais bonito. Aqui tem arquitetura. Você vai nos prédios na Lagoa. Eu acho maravilhoso. Lindos. Mais bonitos e mais também caprichados. Eu acho que tem um carinho maior aqui. Número 12. Os shopping centers. Bom, primeiro que lá não tem shopping center como aqui grande. Na Alemanha, contra a Número Suíça, não tem essa cultura de shopping. Não tem. Tem shopping, mas são pequenos e não são tão caprichados assim como aqui. Entendeu? Eu acho mais bonito aqui e maiores. E tem aquela coisa de shopping de cidade grande mesmo. Mas eu, pra mim, não que isso faça falta. Porque eu não gosto nem de comprar em shopping mais. Tô tão acostumada na Alemanha a comprar em lojas de rua, né? Ruas que não passam carro cheias de loja. Assim é mais comum lá. Do que eu não me faz falta nenhuma shopping. Mas é só a nível de curiosidade pra dizer pra vocês o que que é melhor, o que que eu acho. Número 13. Já que tá chegando o Natal aí, vou falar sobre Natal. Bom, a ceia de Natal aqui eu prefiro mil vezes do que a ceia da Alemanha e da Suíça. Pra vocês terem uma ideia, o que que se come na Alemanha, vocês não vão acreditar. O típico, típico que se come na Alemanha é salada de batata com linguiça. Eu acho a comida super simples, mas é uma coisa tradicional. Não que todo mundo coma isso, mas se for ver tradicionalmente é assim. Não é uma comida pra Natal, né? Aqui, pô, peru, chester, com passas, farofa, com ovo, lentilha. Pô, eu gosto muito mais, né? É questão de gosto, mas... E na Suíça, o típico é fondue, porque a Suíça tem muita experiência da França. E o fondue, que aqui vocês falam fondue, mas tá errado, o nome certo é fondue. O fondue é o típico lá, que eu amo o fondue. Mas eu gosto mais da comida, da ceia de Natal brasileira com enfeite. Lá não se enfeita muito a mesa. É uma mesa normal, chique, mas normal. Não se enfeita. Então, aqui é esses enfeites, essa mistura de salgado com doce. Eu gosto mais. A rabanada, que eu faço lá sempre. E eles adoram. Perto também do ano novo, eu vou falar o ano novo também daqui. Eu prefiro, óbvio, primeiro porque é calor. Lá tá friíssimo no ano novo, né? E eu gosto dessa coisa de usar branco. Inclusive, lá eu uso branco. No ano novo que eu passo lá, eu uso branco. E aqui tem essa... É muito mais animado. Nossa, lá dá pra ter vontade de dormir, gente. Aqui é muito mais animado. Sempre tem show na praia. Sempre tem música ao vivo. Quando a pessoa faz em casa também. Sempre tem DJ ou show. Live music. Lá é um jantar. Óbvio, gente. Que tem também festa, né? Em tempos normais. Não tô dizendo agora em tempo de pandemia. Mas em tempos normais tem festa também. Mas assim, aí você tem que pagar uma festa realmente muito cara lá. E aí você vai ter uma festa de ano novo. Mas aqui você pode ir a qualquer lugar que tem festa em tudo quanto é canto. E outra, lá não tem essa cultura de fogos de artifício. Aqui, pô, tem aquele clima desde o início do dia até o dia seguinte. Fogos, 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 fogos. E dá aquele clima, né? Champanhe, fogos, tal. Lá a gente abre champanhe também, claro. Meia noite. Se abraça. Mas depois dá vontade de dormir. Porque você já comeu bastante. Já bebeu bastante. Não tem show. Não tem muita música. Já passei em casa de amigos também. Não fazem nada assim de festa, sabe? É só conversar. Aí você literalmente vai pra cama e dorme. Porque você fica com sono. Aqui não. Aqui você festeja até de madrugada. As músicas. Mas as músicas gosto muito mais daqui. Eu digo assim. Eu tô dizendo as músicas nacionais daqui. Porque eu tô há 14 anos, então eu falo alemão fluente. Então eu sei o que as músicas estão falando. Eu acho as letras, por exemplo, de música popular brasileira. É claro que tem música aqui também ruim. Muita música ruim aqui também. Mas tem muitas músicas aqui que são poemas. Lá não, as letras são mais simples, sabe? Não tem... Tem muitos cantores lá que eu gosto, sim. Mas você não vê essa letra inteligente como tem de... Pô, por exemplo, Chico Buarque, Caetano Veloso. Essas letras, poemas, eu ainda não vi nenhum cantor lá que escreva tão bem quanto aqui. Mais um ponto de comida. As verduras. As verduras aqui têm um gosto muito mais saboroso. Você come realmente um tomate delicioso. Meu namorado também achou isso quando ele veio pra... Todas as vezes que ele vem pra cá ele acha isso também. O tomate é muito mais gostoso. O pepino, né? Então as verduras têm um gosto melhor. Que clima tropical, né? Então elas são... São de um clima melhor, sim, da plantação e tudo. Então isso influi também. Projeito acolhedor do brasileiro. Claro, o brasileiro é muito acolhedor. Se extrovertido é mais caloroso. E isso é claro que é muito bom, né? Quando você conhece pessoas novas. Lá são bem, mas desconfiados. Demoram a se abrir. Demoram muito mais, né? Então esse calor, esse carinho. São mais carinhosos também brasileiros com todo mundo, né? Então, não que eles não sejam. Mas eles demoram mais pra ser. Estou falando que eles não são. Mas demoram mais pra ser, tá? Aqui já é mais rápido. E agora pra terminar... O carinho com os idosos. Que isso meu namorado também achou. Demais. Ficou chocado quando ele veio aqui. A gente saiu, eu, ele e minha mãe. E, inclusive, no carnaval, a gente foi pegar um táxi. Depois do... No sambódromo. A gente foi assistir o... O desfile da escola de samba, né? No sambódromo. E aí, depois a gente foi pegar um táxi. Tava uma fila enorme. Minha mãe chegou com a bengala dela. E todo mundo ficou... Não, vai, vai pra pegar o táxi primeiro. E a gente entrou num táxi primeiro. Antes de um monte de gente que tava na fila. E foi. Isso... Olha, eu vou falar pra vocês, sinceramente. Isso não ia acontecer nem na Alemanha, nem na Suíça. Não que o povo lá seja frio com idosos. Não é isso. Mas é que os próprios idosos lá não querem ser tratados diferentes de gente jovem. Eles querem ser tratados... Eu cansei quando eu cheguei lá na Alemanha. Assim que eu cheguei, eu cansei, cansei, gente. De levantar e dar meu lugar pra idoso. E eles não quererem. Eles não querem. Eles têm um orgulho, assim. E eles... Eles são mais independentes mesmo. Então, eles... Então, o que que acontece? Como eles são assim, o povo acaba sendo também assim. Aqui não. Aqui, o idoso... É, idoso, né? E ele... E os jovens têm... Eu acho que têm um carinho maior com o idoso aqui. Muito mais. O meu namorado também ficou bem impressionado com isso. É isso, gente. O vídeo termina por aqui. Eu vou fazer também um vídeo pra vocês dizendo o que que eu gosto mais de lá do que aqui. Pra vocês não acharem que eu... Ah, então por que você não volta pro Brasil? Não. Claro, obviamente, que tem coisas... Muitas coisas de lá que eu gosto mais do que aqui. Mas como eu acabei de chegar aqui... Vamos começar primeiro falando bem, né? Do Brasil, né? Depois eu falo do que eu gosto mais lá, tá? Então, se gostaram do vídeo, deem uma curtida aí. Compartilhem. Assinem o canal que é de graça, tá? Que muita gente assiste, mas não assina. E... Vou aproveitar. Vou mostrar minha família. Que eu tô aqui na casa do meu irmão. Vou mostrar minha família aqui pra vocês. Pra variar um pouco, né? O vídeo. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Então, essa aqui é a minha cunhada, Silvia. É pra canal brasileiro. Ah, lá! Pode falar em português. Essa aqui é minha mãe, tá mexendo a plantinha agora. Mãe, dá um alô aqui pra galera do canal. Minha mãe já apareceu aqui no canal. Esse aqui é meu irmão, que filmou, gente. Ah, ele foi o câmera. Ele filmou. Esse aqui é meu sobrinho cachorro, já. Snow, o Snow. Loloca. Loloca. Luna. Luna. E esse aqui é meu irmão mais velho. Não, oi. Good morning. Não, não. É o canal brasileiro. Good morning. É, o canal brasileiro. Tchau, tchau, gente. Então, obrigada. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.